O meu padinho tá ali no bairro, enchei da cara, tem umas piriquetes lá do lado dele, né? O que ele quer iniciar a botar a rosa? Gente, aquele vídeo que nós fizemos na última aula já tá no YouTube, tá? Coloca aqui na Vila da Barca, reutilização de garrafa pet. Tá? Coloca aqui na Vila da Barca e já...